E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal do Laudan Hornet, rapaziada, e é o seguinte, hoje é o dia que eu quero muito... Hoje não é o dia que eu comprei, né, mas é uma coisa que eu quero muito faz tempo... Que é, rapaziada, um quadriciclo novo, mano. De verdade mesmo, eu quero muito comprar um quadriciclo novo pra nova temporada da nossa fazenda Blackstone, tá ligado? Por que eu quero comprar muito quadriciclo, rapaziada? É, toda temporada eu vou tentar trazer alguma coisa nova, mas, é, não sei se vai dar certo, porque, mano, a gente vai depois de amanhã já pra fazenda, então, mano, eu tenho que olhar, gostar e comprar. E como eu já falei pra vocês, eu não vou trazer um cavalo novo pra essa temporada, então o que eu pensei em lançar? Um quadriciclo, um quadriciclo da hora pra me dar uns graus, tá ligado? Mano, chegar na fazenda dando uns grauzão, e também andar de duas rodas que eu sei muito. E eu sei que a fazenda tá precisando muito de um quadriciclo, o caseiro que mora lá, é, precisa de um quadriciclo pra meio que buscar os cavalos quando estiver longe, que o pasto lá, mano, o alquê é muito, muito grande. Então, é, a fazenda em si precisa de um quadriciclo, e eu quero trazer isso pra fazenda porque, mano, na fazenda não tem nenhum quadriciclo. Eu quero andar de quadriciclo na onde tem a, é, a pista de motocóis do Renan. Não, não é um quadriciclo igual o do Thiago. O do Thiago, rapaziada, vocês tão vendo aí na foto, que é um quadriciclo de manobras. Ele e o Renato também tem um. Mano, eu sou muito bom no quadriciclo, só que eu não quero um de manobras, eu quero, mano, um forte, 4x4. Tem desrobustão, galera. Isso, desrobustão. Eu vou falar um negócio que parece que falta. Eu fui capataz, galera, e a gente não tinha um veículo pro capataz fazer a ronda lá. É foda, né? E o do Thiago era muito ruim de virar, porque como é de manobra, o cara tem que ter um certo jeito. Agora, se tu botar o quadriciclo, não que seja eu, você, qualquer um, e falar, ó, pro capataz fazer a ronda, porque não é fácil lá embaixo voltar. Eu acho muito legal isso aí, tá ligado? É massa, né? Uh, Roberto! Eu quero, mano, eu juro, eu quero trazer toda vez que tiver uma temporada nova na fazenda, eu quero trazer um bagulho diferente, tá ligado? Por exemplo, na temporada passada, eu lancei uma Dodge Ram. Agora, o dinheiro acabou? Um quadriciclo. Acabou, um quadriciclo não é tão barato. Mano, eu vou ir lá agora. Um quadriciclo dá pra mim andar também, né? Eu não preciso de botar o pé no chão. É verdade! Você consegue andar? Consigo andar, porra. Verdade. Chama, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Hoje eu quero mostrar pra vocês o site da Blaze, lembrando que pra jogar aqui no site da Blaze, tem que ser maior de 18 anos de jogar com responsabilidade, tá moro? Então bora lá, mano. Você ainda que não tem sua conta aqui na Blaze, eu vou explicar pra você uma vez só como que faz pra criar tudo. É muito rápido e fácil. Seguinte, primeiro link na descrição do vídeo, vai estar o link da Blaze, você clicando nesse link já vai cair no site da Blaze. Fechou? Segunda parte, você vai fazer o seu cadastro na Blaze usando o meu código. Pra você ter bônus de boas-vindas aqui na Blaze. Eu e a Blaze vai te dar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis. Se você usar esse código aqui, ó. Leo 2022. Mano, usa e abusa desse código porque, mano, você vai ganhar bônus, tá ligado? Então você feito isso, você já vai estar aqui no site da Blaze com a conta criada. Se você não tiver feito nenhum depósito ainda, você vai colocar o seu primeiro depósito aqui, ó. Clicar em Depositar. O depósito, mano, é pelo Pix. Já cai direto na sua banca pra você já começar a jogar. E, mano, fazer o seu jogo, tá ligado? Depósito mínimo é de vinte reais. E, velho, você feito isso, você vai ter dinheiro na banca igual eu, ó. Eu tô com mil duzentos e vinte e um. E você vai ter o valor que você tiver na quantia que você colocar. E hoje, mano, a gente vai jogar um jogo que eu gosto muito, que é o novo jogo do Neymar, tá ligado? É o Crash do Menino Ney. Mano, esse jogo aqui é sensacional. Tá todo mundo falando dele porque ele é o novo jogo da Blaze. Mano, tá em altíssima, tá ligado? Então, como que joga, Leo? Aqui na quantia você vai colocar o valor que você deseja jogar. Eu tô com mil reais de banca, então eu vou de quentinho aqui, ó. Comecei aqui o jogo. Basicamente, o Menino Ney vai pegar a bola, chutar pro gol. E quanto mais longe essa bola for, mais vai multiplicar a nossa grana. Olha o golaço que ele acabou de fazer, papai. Mano, a bola chegou até o gol, meu Deus. Então, bora lá, vamos começar. O Menino Ney vai pegar a bola, ajeitou, bateu, pulgou. Mano, do meio de campo foi, o bagulho foi forte. Ó, ó meu dinheiro multiplicando aqui, ó. Quanto mais a bola chega perto do gol, mais multiplica o meu dinheiro. E lembrando, você pode tirar na hora que você quiser. Eu vou tirar no 2x, ó. Tirei, tirei minha grana. Mano, ganhei mil e vinte reais. Ó, quinhentos e vinte foi de lucro, papai. Mano, esse jogo é sensacional. Enquanto a bola tá voando, você tá ganhando dinheiro e você pode retirar na hora que você quiser. Então, bora lá, o aquecimento do Menino Ney. Colocou a bola no meio de campo, bateu, bateu de chapa. Bateu, mano, sabe, no peito do pé assim? Cravado. Olha, mano, o tanto que essa bola tá rodando. Mano, tá chegando perto do gol, vocês tão vendo? Quanto mais rápido a bola tá, mais dinheiro eu vou ganhar, tá ligado? Mais longe ela vai, ó. E já tem 2x, já tem 1.100 reais. 1.200. Mano, eu vou deixar até 3x, hein. Até 3x, tirei. Mano, eu ganhei 1.545, papai. Mano, top, top, top. Já tô com 2.786 na minha banca. Rapaziada, agora vamos começar a aumentar aqui, ó. Já tô com a banca com 2.000, eu vou colocar 1.000 aqui na quantia. Começou o aquecimento do Menino Neymar, bateu a bola pro gol. Boa, boa, Menino Ney, boa, Menino Ney. É isso, mano, coloquei 1.000 reais agora. Mano, é agora, é a hora, papai. Bateu forte, olha do jeito que a bola tá chegando perto do gol. Mano, 2x eu já vou tirar. É isso, mano. 2x, mano. Sem ganância, tá ligado? Ganhei 1.100 reais de lucro. Olha isso aqui, ó. 1.100 reais de lucro. E, mano, ao total eu ganhei 2.100. Lembrando que o 1.000 reais eu já tinha colocado. Então, mano, na minha banca eu tô com 3.886. Mano, muito, 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 muito top. Esqueça tudo, papai. Mano do céu. Esse jogo aqui é muito bom, velho. Vou colocar agora, rapaziada, 2.000 reais. Que eu acabei de ganhar 2.000. Então, bora. Que é agora que a gente vai fazer a boa e a gente vai dobrar a nossa banca. Mano, agora eu fui de 2.000 reais, rapaziada. Neymar tem que bater essa bola muito, mas muito forte mesmo. Porque, meu amigo do céu, essa paulada que ele deu agora, eu tô vendo que vai vir dinheiro pra minha banca, mano. Ó, 2x. Eu vou deixar até 3x, mano, pra gente fazer a boa, tá ligado? Mano, a gente vai dobrar a banca só em uma rodada, ó. Sim, rapaziada. 6.320 reais, mano. Juro. Mano, olha isso aqui. Eu tô com a banca de 8.000 reais. Mano, muito, muito top de lucro. Eu tive 4.320. Mano, todo mundo que tava jogando aqui deu um win, mano. Ganhou também. Rapaz do céu, tá todo mundo ganhando. Juro. Muito bom, mano. Esse jogo aqui do menino Ney, mano, tá dando o que falar porque tá todo mundo ganhando dinheiro, de verdade. Você tá doido? Eu vou jogar agora o Minas com vocês, mano, que é o meu segundo jogo favorito aqui na Blaze. Mano, como que faz pra jogar o Minas? Aqui dentro desses quadradinhos aqui, tá repleto de diamante, tá ligado? Ele é como se fosse um campo minado. Você vai escolher o tanto de mina, o tanto de bomba que vai ter nesses quadradinhos. E você joga. Quanto mais bomba tiver, mais difícil fica. E aí você ganha mais dinheiro conforme for achando o diamantezinho. Quanto menos aqui, ó, bomba você colocar, menos vai multiplicar. Só que você pode achar mais diamantes também, entendeu? Vou colocar aqui, ó, dois diamantes pra vocês entenderem como que é. Comecei aqui o jogo, certo? Ó, achei um diamante, achei outro diamante, achei o diamante, achei o diamante, achei o diamante, achei o diamante. Tá vendo, ó, eu já fiz mil e seiscentos reais. Ó, achei um diamante, achei o diamante, ó, já fiz o dobro, ó, dois mil. Parei. Olha o tanto de diamante que eu achei e olha só onde que as bombas estavam, entendeu? Só que também tem como você colocar mais... Quer ver? Eu vou colocar menos grana aqui, ó, vou colocar cinquenta. Que vai que eu perco, eu não quero perder. Ó, vou colocar aqui, vai, ah, vinte e três, vamos colocar, vai, dez. Vamos ver. Opa, já peguei um diamante, aí já vou sacar. Mano, olha o tanto de bomba que tem, tá vendo, ó? Tá vendo? Aí é o... aí você que decide. Opa, já peguei mais um, já vou sacar. Tá vendo? Mano, você que escolhe o tanto de bomba que você quer e você também que escolhe a hora de parar, tá ligado? Ó, eu vou colocar aqui, vai, vinte. Colocar o dobro de bomba. Comecei aqui uma de cinquenta, ó. Perdi. Irmão, olha o tanto de bomba que fica. Eu gosto de jogar particularmente assim, ó, com quatro bombas porque ainda tem muito diamante pra achar e o multiplicador dele é bom, tá ligado? Eu gosto. Coloquei vinte. Vinte bombas. Quatro. Pronto. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, eu recuperei aquela grana, entendeu? Muito bom, né? Mano, agora eu vou jogar pra valer pra vocês verem como que funciona. Eu vou colocar aqui, ó, dois mil na quantia. Quatro minas, quatro bombas tá aqui escondidas. Ó, achei um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Quatro diamantes. Cinco diamantes. Seis diamantes. Mano, ganhei seis mil reais numa partida. Olha só. Mano, ganhei muita grana. E ó, só tinha um, dois, três, quatro bombas. Eu acho que essa aqui é a melhor estratégia, tá ligado? Sempre com quatro ou cinco bombas, é bom de jogar. Ó, cinco bombinhas. Um, dois, três, quatro. E você pode retirar na hora que você quiser. Mano, você falou assim, ah, já tô com quatro mil oitocentos e setenta. Mano, você já tá, acha que já tá bom? Mano, retira. Retira só a grana, tá ligado? É muito, muito massa de jogar isso aqui, juro. Eu gosto demais. Mas, ah, se você tem outra estratégia de, tipo, pegar uma só e já tirar, ó. Eu ganho, é, dois mil trezentos e trinta e três. Ó, vai mais uma. Ah, eu quero pegar só uma. Ah, eu quero pegar só duas. E parar? Você faz isso também, rapaziada. Tipo, mano, é do jeito que você quiser jogar. Num, num, ó. Com duas, você ganha quase mil reais. Com duas. Dois diamanteszinhos, ó. Três mil reais eu ranqueei aqui, ó. Bastante, né? Vamos ver com três quanto a gente tira? Um, dois, três. Ó, três mil e setecentos e sessenta. Rapaz, isso aqui é grana pra caramba, Zezé. Mano, eu fiz com vocês brincando aqui vinte mil reais, rapaziada. Mostrando como é que joga e jogando junto com vocês. Vocês viram, mano, como que é massa que é a Blaze? E de verdade, pra vocês sacarem é mais fácil do que jogar. É só vocês virem aqui, ó, clicar nesse bonequinho. Virem aqui, ó, em sacar. Você coloca o seu Pix, o mesmo Pix que você colocar pra fazer o depósito aqui na Blaze. E você vai colocar pra retirar também, demorou? E, mano, o Pix já cai direto na sua conta, cai rápido demais. E, rapaziada, aqui na Blaze também tem o suporte 24 horas por dia, sete dias por semana, pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida, demorou? Algum jogo ou algum saque, num certo alguma coisa que eu não expliquei pra vocês. Mano, vem no suporte da Blaze, escreve que o suporte é 24 horas por dia pra eles te atender. É isso, mano, você quer jogar na Blaze igual eu? Mano, fazer a bolada, já clica no primeiro link na descrição do vídeo e bora jogar na Blaze. Demorou, papai? É isso, valeu, falou e bota pro vídeo. Sabe o que você ia mitar se você fizesse? Eu sei que ia acontecer, infelizmente, aconteceu uns negócios ali com o teu bichinho lá, com o teu cavalo. Mas eu acho que, mano, se tu fizesse uma charrete uma hora... Nossa, uma char... Mano, eu tinha esse plano, rapaziada. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer uma charrete, que é uma carroça, tá ligado? Eu ia colocar meu cavalo lá e ia fazer a carroça Mandelão, tá ligado? Um som! Um som! Nossa, eu ia avistar! Eu ia fazer um som de bosta, tá ligado? Eu ia tentar fazer uma suspensão a ar na... Nossa, ia ser incrível. Eu ia tentar fazer uma suspensão. Eu ia colocar uma fixa com uma rodona. Não, mas dá pra colocar. Dá pra colocar? Dá pra colocar porque tem carroça que os caras chegam a fazer com uma roda de carro mesmo. Isso, tá ligado? Aí dá pra fazer, tá ligado? Eu queria deixar a minha carroça da hora, tá ligado? Só que aí, infelizmente, o cavalinho morreu lá e tá tudo certo. Vamos ver se na terceira temporada eu consigo outro cavalinho. E, mano, vamos tentar fazer esse projeto da carroça. Mas já que não deu certo, vamos lá ver comigo? Bora, o quadriciclo? O quadriciclo? Então, mano, vamos ver o quadriciclo. A gente vai numa loja aqui em Londrina. Tem vários quadriciclos. Tem Canaã, 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 Canaã. Tem... Eu não sei. Tem tudo. Tem tudo. Tem barco. É, é bíblico. Canaã é bíblico, é uma cidade milita. Mas você já vai com ele andando. Claro. Por que não? Por que não? Não vou colocar na Dodi-Ram e vou ir com a Dodi-Ram e depois eu... Solta lá. Eu vou ir com ela. Tá louco? Vou ser preso. Antes de chegar lá, tem que pegar a BR, tem que pegar tudo. É longe. Então é isso, rapaziada. Partiu. Vamos ver o meu novo quadriciclo. Vamos ver se vai dar certo pra comprar pra essa temporada. Que eu tô muito ansioso que aconteça. Bora. Ó, rapaziada. A gente já tá indo lá. Mano, tamo na Goldfish aqui em Londrina. Mano, tomara que tenha um quadriciclo top, tá ligado? Eu não conheço outro lugar que vende quadriciclo aqui na cidade de Londrina. Só sei pela internet. Conheço também a Bugsia. A Bugsia, rapaziada, é um dos melhores lugares pra você comprar quadriciclo. Can-Am, Can-Can, esses bagulhos. O meu mini quadriciclo é de lá. Então eu vou ver também com ele se eu consigo pegar na Bugsia. Um quadriciclo novo. Mas, mano, vamos ver quanto que tá os valores. Se cabe no meu bolso, tá ligado? E você tem quadriciclo top lá, porque eu não quero quadriciclo zero, não. Você vai pegar nem usado nem pequenininho. Não, nem usado nem pequenininho. Eu quero pegar um bagulho grandão. É isso. Tá ligado? Eu quero, tipo, eu tenho que entrar na frente. E tá, já. É, não. Eu quero já pegar um bagulho, tipo assim, pra você andar, tá ligado? Tá, tem que ser forte dentro do botão andar. É, tem que ser... O botão andar até canaquim. Fala, quem tá falando de chanão gordão aí, então? É porque o danão vai... Ali ser forte pra não se aguentar. Isso não dá, viado. Quando a gente já chegou aqui, ó, vamos ver se vai tá aberto, porque a gente chegou exatamente cinco pra seis, mano. Acho que vai fechar. Aí vamos ver se os caras vai atender nós. Chama, papai. Chegamos. Aqui tem vários bagulhos, seu caro. Vem de jet ski, vem de espalho aqui, mas tem muito, muito massa. Olha isso aqui, mano. Isso aí, filho. Ó, é um parque ácido, meu parceiro. Calma. Meu irmão, coelho ainda, bom? Mano, tem um parque cíclo, irmão, pode comprar. Vou deixar um grazão desses aqui, ó. Mano, eu queria pra uma pessoa, mas se tiver pra duas e não for muito caro, como que funciona esse quadriciclo aí? Tá, quadriciclo eu botei assim, ó. Mano, eu queria que você me explicasse um pouco de quadriciclo, porque eu só entendi de quadriciclo de manobra, tá ligado? Porque o meu amigo tem um. Só que um quadriciclo desse, ele é mais pra quê? Isso aqui. Não é pra carregar peso, pra trancos. Ganha pra ele? É. Não dá. Ganha pra ele, tá o cara aqui. Ganha forte. Ganha dele? Esse aí é um mini trator. É um mini trator? Trator. Dá pra descer jet na água. Quanto usar na fazenda. Ele consegue puxar uns 800 quilos. Caramba! Olha isso. Olha só. Viado. Tive medo de dois. Pelo menos eu tenho perna pra colocar ali. É, é o que eu sou. Eu sou pra sofrer. Maravilha. Mano. Mano. Aí tem viagem. Pra gente que é, ó. O liado do bagulho é nervoso, mano. Esse aqui já tem 40 cavalos. Aham. 500 cilindrados. 500 cilindrados? É como se fosse uma hornet o bagulho. Tem ré pra conseguir? A hornet seria aquele ali, ó. Esse aqui? Esse aqui já é noventa e um cavalo. Noventa e um cavalo? Isso aqui vai ser mil, irmão. A força de um bagulho desse é esse. Agora, Peter, qual que é a diferença entre esse e aquele ali? Parece que aquele lá é bem mais top, porque ele é grande. Ele é bem grande, né? Já começando pelo pneu, né? Tanto que trabalho na terra aí, vai puxar bem. Agora que ele já tem ali o... Pô, tem outro aqui, né? Mas acho que é mais simples, né? É igual ao mesmo modelo. É o mesmo modelo, né? É o mesmo modelo. Ah, tá. Sistema de guincho, né? Daqui da frente? Se atolar dá pra... Se atolar dá pra puxar. Quantos metros que é essa corda aqui daí? Mas eu preciso ter que segurar um brinco de qualidade de cabeça. Nossa, mas é zero, zero, zero esse aqui? Esse é zero. Caramba, velho. É top, eu queria um zero mesmo. Tem até macho, ó. Não, esse é freio. Sistema de freio. Não, isso aqui é uma trava de freio. Aham. Se você deixar paradinho aqui, ó. Ah, é como se fosse freio de mão. É, um freio de mão. Travou ali, deixa ele... Entendi. Olha isso aqui, rapaziada. Que coisa mais linda, mano. O quadriciclo que eu tô falando aqui tem pra, mano, com um bagulhão desse aqui, ó. Tá ligado? Esse aqui não é Panaddez? Não, esse é algum lugar. Mas cabe do outro. O que é que bora não deixa aqui? Esse daí tá R$14,990. R$14,990. E o bom é que não vai precisar desconto por aí é rico. É, pô, é isso aí é o vendedor. R$14,990, ele vai dar R$120,990. É no pataco ainda. É, eu vou ajudar vocês também. R$20,990 no pataco ainda. Eu não vou trazer mais vocês pra comprar as coisas comigo, não. Eu também tô tentando te ajudar. Beto, você tem valor? Você tem valor, tá? É um cara despertido. Fala na boca, não. Você é um cara rebaixado. Esse aqui é R$114,990. Ele liga como se fosse um jet? A chave dele é praticamente a mesma do jet, bem igual. Aham. Deixa eu ver como fica. Rapaz, isso aqui vai ser massa na fazenda, hein? E é forte. Gigante, hein? Dá pra dar igual? Rapaz, você vai dar um grau, você vai, ó. Virar pra trás? Atrás. Ah, já tem um serrão já pra virar, ó. Vai até a proteção, hein? Já rala os kit, já. Não dá um grau com um bagulho desse, hein? Andar de duas rodas. Esse aqui é pra um bar de 16 anos? Você não pode, ou não? Tem 26. Ah, ele tem 4x4 de tração traseira? Tem também. E aí tem macho aqui, ó. As machinhas dele, ó. Aqui é P, ER de ré, N de neutra, HD. Pra frente. Pra frente. E aqui vai na reduzida, né? Ah, na reduzida. Como se fosse um... É. Quando você vai pegar aquele barrancão, ó. O vermelho é um 700. É uma variação desse 500 aqui. Porém, ele ganha 10 cavalos a mais de potência. Ele vai pra 50 cavalos. É o que ele vai forte que esse, João. É o que ele vai fazer, 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 João. Tá, então, peraí. Vamos ir pelos valores, então, e os benefícios aqui. Esse aqui é 114. Esse daí é como se fosse um CB1000, como um tratorzão. Fora os acessórios que ele já tem, já, de diferencial dos outros. Esse cooler é aqui em cima mesmo? O cooler não, é... Radiador? Radiador. Radiador, sim. Caramba. Que louco, mano. Ó, tem até guinche aqui, né? Eu vi. Isso aí é bom pra arrancar dente, né, não? A barra ali. A barra de guxa. Tá bom. Já é o sim. Esse bagulho é muito contraditório, porque falou que não pode duas pessoas, mas tem lugar pra colocar até o pé. Tem, mas aí é um banco... É um banco que você coloca aqui na parede de trás. Ah, tem lugar pra comprar um banco. Ah, entendi. Dá pra comprar mais um banco. Ah, entendi. Que massa. E quanto que tem esse bagulho aqui, ó? Esse daí, ele tá saindo de 225 mil. 225 mil. Eu pensei que era o mesmo valor, praticamente. Olha esse bagulhozão, rapaziada. Esse bagulho aí é muito mal. Vai parar os 102 aí? Esse cara aqui, você tá batendo, vai bater... Ele parece um jambolão de rosto. Sim, sua conversão menor, né? Mais que a idade, um jambolão. Tá, quase a boca. 114 mil, um quadriciclo muito, muito, muito forte. Eu acho que é o mais bonito que eu já vi na minha vida. Olha isso aqui, ó. Mano. Olha o pneu desse bicho. Olha isso aqui, mano. Olha o pneuzão. Tem três dedos de largura. Minha mão toda. Minha mão toda dá não. Mano, esse aqui, as especificações dele é 2023. Nervoso, nervoso demais. E esse aqui, ó. Quanto que você tá me fazendo esse daqui hoje? Esse sai 75. 75 mil, eu gostei muito mais desse. Muito. Tipo assim, absurdamente, muito mais desse. A gente ficou 80. Anda com o Boto. E no Pix, sai mais barato ainda. No Pix sai 74, 990. Oi, ó. Que coisa boa. É, rapaziada. Esse aqui também ficou muito massa. Se liga aqui. E aí, Boto? É, nervoso, né? Massa, né? Pô, isso aqui é o seguinte, mano. Ele anda tanto na terra quanto no asfalto também, né? É. Porque, meu Deus, eu vi que é diferente do outro. É diferente. Viu, Camilo? Diferente? É, eu vi. Mas esse aqui é um... Tipo assim, ele traçava mais a terra. Com certeza. Mais pra lama, né? Mais pra lama. Isso. E esse aqui é esse que mais? Esse aqui anda lá na fazenda. Fazenda. Não, é feito pra fazenda. É feito pra fazenda. Aí, rapaziada. É setenta e quatro mil em quadrinho. É setenta e quatro mil em quadrinho, nervoso desse. E o mais legal que eu gostei, ó. Você fica chique aí dentro, hein, bicho? Aí em cima. Eu queria lançar um bagulho novo na fazenda. Ó, essa aqui é a visão do quadriciclo. Não é aquele igual do Thiago e do Renato. É um quadriciclo, mano. Diferente. Bem mais da hora, tá ligado? É um... É meio que pra trampo, tá ligado? Ó, dá pra levar bagulha aqui em cima. É, do Renato e do Thiago. Tem um baú aí? Já. Porta-bates. Caralho. Tem um baúzão aqui, nervoso. Dá pra colocar tipo coisa aqui em cima porque tem essas grades. Então dá pra levar coisa. Atrás também dá, tá ligado? Tem, mano. O cara de trás aqui segura a mão. Por isso que tem que ter um banco diferente quando é dois lugares. Ah, pra segurar aqui. Sim, fora o apoio das costas pra não ir pra trás. Cair pra trás. É isso aqui, rapaziada. Legal, hein. Fica... A pessoa atrás fica confortável. Mas eu fui num motel e tinha um negócio igualzinho que isso aí. Pra não cair, acho que pra trás também. Não sei. Não é verdade, cara. Solta mais. Sério? Soltei o anão. É, oxi. Ô, rapaz. Anão, entra aqui. Vamos ver. Você caga. Vai, perna do jacaré. Tá escalando. Puta, como que eu botou a peste contigo aí? É, não. Vai, vamos ver se consegue. Vai, não. Aí, moleque. Você consegue dirigir. Eu deixo o pé, eu falei. Mano, eu deixo o pé. Tá fechado com chão ou não? Não. Você não alcança? Não, mas aqui eu alcanço. Ó, o Fê aqui eu alcanço. Já fez de cima. Coloca o pé pra trás aí, ó, pra você alcançar. Aí, ó. Aqui eu alcanço. Aí, ó. Dá até pra não andar, rapaziada. Mentira, tem a perna curta, velho. Mano, e se liga aqui. Mano, tem um bagulho que eu quero fazer muito. Pensei, ó, não. Vira pra cá. Mano, que é drift, tá ligado? E aqui, ó, tem como você deixar a tração traseira, que é pra baixo. Ou 4x4, que é aqui pra cima, ó. É só você mudar o modo que você quer. Mano, você consegue fazer drift, que é tração traseira. Ou se você, mano, atolar, for puxar alguma coisa pesada, mano, tem 4x4. Mano, eu já pensei numa tronagem. Tu chega, bota esse bichão lá, assim, preparado. Pega a corda, vai amarra na cama do rei do gado. Nossa! Viado, mano. Isso aí é verdade. Caramba, tomara que você seja o rei do gado, que eu vou fazer com você. Deixa eu sair aí, não. Mano, vamos ver aquele vermelho lá? Vamos. Que o vermelho, tipo, a cor dele é chamativa. É mais barato que o vermelho ainda? O vermelho é o que ganha 10 cavalos a mais do que esse. Ah, tá. Ele é o médio, então. Entendi. Vamos ver aqui, rapaziada. Se liga só nesse vermelhão aqui. Ele tem as mesmas características do outro, porém com 10 cavalos a mais de potência e 200 cilindrados a mais. Caramba! Mano. Esse aqui é top também, o vermelhão. Eu gostei desse vermelho, hein? Eu gostei mais do vermelho do que daquele... Preto. Do preto do 5 mil. Quanto que tá ele? Esse daí ele vai sair 84 mil. 84 mil. Com desconto? É. Se quanto vai pra 81? Mano, eu gostei. Olha esse vermelhão aqui, boto. Você acha? Vai de bombeiro, mano. Vai de bombeiro, certo? Vai de bombeiro? Parece. E ele falou que é mais forte que o outro, mano. É. O que é a gasolina, é ele? Gasolina. Gasolina? Gasolina. Gasolina. Aqui, ó. Tem um bagulho de colocar aqui. Toma um café? É, tipo, basicamente os acessórios são iguais, né? De um para o outro. É. Desse para aquele cinza lá é igualzinho. Só a potência, esse que é mais forte. 10 cavalos é mais forte. O que é aqui dali, Léo? Será que é caro também aqui dali, ó? Verdade. E esse aqui? Esse daí? É o quê? Esse daqui é um TV. Um TV? Também para trabalho também na fazenda. Ah. Quase que é. Esse aqui é R$99,00. Tem. Tem. Caçambinha. O negócio é chique, é isso, viu? Olha, cara. Quanto que é esse aqui? R$99,00, 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 R$99,00. Tá louco por R$99,00. Por que eu já comprar um desses do que? Um quadricípio? Um quadricípio? R$114,00. Esse aqui é... Ah, para três pessoas. Caramba, esse aqui é como se fosse um quadriciclo maior. Tá ligado? Isso aqui dá para colocar os feno para o cavalo aqui atrás e levar para ele. É mesmo, hein? Olha aí, rapaziada. Esse é legal, hein? Esse aqui é muito massa, velho. Muito, muito, muito massa, de verdade. Ele tá doido. E o sistema dele é... Sim. Só puxa aqui, ó. Ah, entendeu? Ah, ela é... Suave. Ah lá, igual o carro. Caramba. Isso aqui é massa. Gervoso. Esse aqui, ela vendei R$4.000,00? Esse R$99,00. R$99,00. O cabelo tá só baixo. Ah, tá. Para de me ensinar as coisas, não. Depois eu tenho comprado. Tá vendo? Quebra aí depois. Meu amigo, mano, de verdade eu não gosto de mais esse vermelhão aqui, ó. Eu vou falar, eu vou falar a verdade pra você. Esse aqui, e esse aqui, tem a mesma quantidade de cavalos, cara. Pra fazer, né? Sério? 50 cavalos. Esse aqui dá pra empinar? Será? Acho que não. Ah, eu acho que esse aqui não. Deve se colocar o boto na caçamba. Ah, isso. Meteu a empinada. Meteu lá o acelerador, acho que ele empina, hein? Vai, não. Não dá, tá? Não dá? Não dá. É o seguinte, eu vou dizer um negócio pra você. Por preço e benefício. Eu pegaria o primeirinho lá, que é 10 cavalos a menos, mas tem todos os acessórios iguais. Igual? Igual assim. Eu acho que o primeiro, né? O primeiro, né? O primeiro, né? E se eu quiser vermelho, eu mando o coronavão, tá? Ah, se eu quiser vermelho, isso aí, o cara azul, o coronavão, ele se lasca, ele trabalha pra você. É verdade. Aquele lá tá 74 mil, você vai fazer 70. Esse aqui tá 84, faz aí 81. Eu prefiro de 70. É. Mano do céu, juro. Esse aqui é top, hein? Bonito, né? Mano, eu gostei mais desse aqui porque tem mais cavalaria, mas, mano, de verdade mesmo, eu prefiro muito mais pagar um pouco menos, tá ligado? E esse sarol dele é de LED? Posso ligar ele? Deixa eu pegar a chave lá pra você, que a chave não tá aqui. A chave que liga esse, liga aquele lá também? Eu acho que eu não vou botar o carro. Ah, não, eu não liguei. Ih, ah, você ligou sim. Cagou, vamos lá ligar o outro. Pô, então, quando ele vai pegando a chave lá, vamos mostrar o novo Jaxim. Mano, olha esse jeito que é aqui, né? Mano do céu. É o trem desse igualzinho, rapaziada. Mano, vocês viram? Esse aqui é um novo. É o novo Spark Trips. Mano, eu tenho um desse aqui, é todo vermelho. Foi que eu levei lá pra uma chave, vocês viram. E, mano, esse aqui é muito massa, tá ligado? Ele é um novo, do modelo 2024. Eu leio o vermelho com o branco. Cada ano vai mudando as cores dele, por isso que a gente sabe. E, mano, o meu, a primeira coisa que eu fiz, rapaziada, eu tirei essas quiles aqui, ó. Isso aqui é pra, pro Jaxim não derrapar. Na hora que você tá andando, ele, mano, anda certinho. Olha só aquele dali também. Esse? Esse aí será qualquer. Esse? É. Mano, esse aqui é um Spark, é um Spark Trips também. Agora, mano, esse aqui é de... De carregar torre aí? É, de colocar... não é torre, é... dá pra colocar, sabe o quê? Um baú aqui atrás dele, que encaixa bem aqui, ó. Deixa eu ver? O quê? Cartão, isso, ó. Nossa, é verdade. Aqui ele leva a fazenda, ele falou mesmo, ó. É verdade, que é pra fazenda o negócio mesmo. Mano, eu ia lembrar que o meu Jaxim era nudinho, desse jeito aqui, ó. E eu coloquei naquele lago dos peixes. Nossa senhora. Mano, é bonito o Jaxim, né? Bonito. Esse aqui não é o vansinho, né, pô? Acho que não. Esse aqui é de manobra, né? É de manobra. É de manobra. É um desses. Rapaziada, eu gosto muito desses aqui, ó. Que ele é de manobra, tá ligado? Mano, dá pra você dar grau. Mano, é pra fazer isso aqui, ó. É, por isso que ele já tá assim, já. Mano, ele é pra dar grau, é um Jaxim nervoso. Isso é bardzo, mano, é muito massa. Imagina ser um grau assim, com o Jaxim. Nossa. Aí ele lá, ele tá agachado, vamos lá? Vamos. Aí ele, rapaziada. Vamos ver ele, Ivana do bicho. Olha isso aqui. Novou! O Jaxim brabo, hein? Caralho, mano. Que massa! Ela aqui é, dois, vinte e três? Esse daqui é R$24. R$24? Mano, que bagulho louco, pai. Juro. Deixa eu tentar dar uma partida aqui. Aí, aí, aí. Você tá com combustível. Eu não sei ligar. Aí, aqui, ó. Ele tem que estar sempre no parado, um neutro, pra poder ligar. Precisa não pegar? Sim. Não, não precisa. Vai ser partida. Só tem que ver se tá com combustível. Ó. Imagina deixar o bagunzão só o cano. Ué? Que irmão. Que barulho é esse? É, é muito massa, velho. De verdade mesmo. Aí, aí, aí. Rapaz, eu queria andar. Nervoso, olha ligado aqui como que é. Olha. Isso aqui é por quilometragem ou é por hora, igual a Jet Ski? Os dois modos. Entendi. Tem o que chegar primeiro. Como assim? Pra questão de revisão, é o que chegar primeiro. Mas ele conta tanto horas como o cano da. Ah, entendi. Dá pra colocar essas rodas aí? Não dá pra pôr, essa é 3 segundos, essa outra é 4. Dá pra colocar a roda de carro aqui? Dá. Cara, tem que dar uma olhadinha pra ver a furação se bate. Caramba, se eu achar uma furação de 4 furos assim, ó. É igual de chevette. Eu acho que dá, hein? Colocar uns rodão de carro aqui. 4 furos. Nossa, nervoso, mano. Tem vários bagulho pra gravar de quadriciclo. É por isso que eu quero comprar um quadriciclo desse, não de manobra, tá ligado? Eu quero uma... Colocar roda de carro, eu quero colocar som, tá ligado? Imagina um sonzeiro aqui atrás. Uma caixona de som. Tá ligado? Eu quero colocar vários bagulho e levar pra fazenda e trampar com o bagulho lá, tá ligado? Se tu vai emprestar pra mim andar, eu quero fazer um quadro, um vídeo no meu canal. Caça o Adão. Ele vai correndo em 1 e 4 e 5, um chicote. Interessante. Aí, cuidado. Ah, nossa, beleza. Vamos ver. Os caras não pra caçar, né? Os caras não caçam já vão vir. Já vai vir? Na verdade, como ele é de aplicação canadense, tem pra fora, pelo menos, vende até o suporte, o acessório que vai colocar pra você carregar a arma pra caça. Caramba, você faz esse vídeo então, Mouto? Falou com o acessório pra gente carregar a arma, porque vai ser o capataz, né? Você vai querer, né? Capataz de novo? Esse porto não tem pra ver, não? Não, vamos embora. Aí você vai correr atrás do anão e dá uma china em gato. É, né? Os caras caçam já valem, mano. Os caras caçam já valem com isso aqui. Mano, esse fogão é muito louco. É isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Deixa nos comentários então se você quer o vermelho. Aquele, mano, o mais caro que tem, que é o mais louco, de mil cilindrada, tá ligado? Parece uma CB1000. Mano, 114 mil reais. Deixa qual que você gostaria que eu comprasse. Cilindrada, esse vermelho ou aquele, mano, que é mais em conta pro Leora Hornet aqui, que é o cinto, demorou? Um, dois ou três. Deixa nos comentários aí. E valeu, falou e fui!